Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente está fazendo o percurso Malemba Sagi É o percurso inverso do último passeio que a gente fez nas três anjos, beleza? Vou filmar o percurso e os desafios para vocês, galera Valeu, acompanha aí Tchau 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 Sim A gente vai assim a montaura não subiu A gente jogou lá Vai lá o mar Não é normal, né? Tá bom, vamos ver a gente Obrigado, senhor Na novelta aqui tem que consumir, vamos olhar pro carro E é muito claro E, 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 e? Ok, vai agora dentro. Rapaz, range, range, viu? Hum, olha as hambúrgueres. Lá vem estufas Pressão Dá para o seu Dá para o seu Lá vem, lá vem Olha Lá vem dois Não está ali Do reto do que subir não Saca pau Lá vem um pudorzinho Ei Ah, xalui Ah, xalui Ah, xalui Espera aí que ele está subindo ainda, viu? Ah, xalui 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 Ó, lá vem ele Ah, xalui Ah, xalui Agora vai, depois de duas tentativas Vamos lá, depois de duas tentativas O vídeo fica amado. Olha que massa aqui, olha que massa, e aí Tiago você tem coragem de descer aí? Eu desci no carro aqui, deu um cagasse de caramba. Vale Marcelão, vai! Galera aí subindo 4x2, hein? 4x2! Aí ó, o veículo capotando aí, acabou de... acabamos de... pegar o fato. Olha lá, o indivíduo. Olha ali Paulo, pisa! Vai, não! 4x2 não vai, não! Aí ó, eu fui andando, né? E aí? É! 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 Tá! É! O que é isso? O que é isso? A gente vai ficar aqui, o que é isso? A gente vai ficar aqui, o que é isso? O que é isso? O que é o Tiago? O que é isso? A gente vai ficar na contra-nola, eu vou Não pode não, eu vi Tem que parar o Tiago Tem que descer pela Branca Praça O que é o Tiago? O que é o Tiago? O que é o Tiago? O que é que tá vendo aí? Que essa range aí a fronteira não consegue subir, não é? É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é Eu tirei o pé, pô Se disser que ele tá na contra-mão Eu vou ficar com medo de bater de frente agora, velho Mas, velho É, é, é por aqui Vem o morro, deixa eu acompanhar Ah, ali, estão querendo puxar pela praia Puxar pela praia, velho Não vou pra o churrasco, vai, tá estudando não Vai, vai pela praia, velho Vou pegar pela praia logo Ui, sabe o que? Que pega É, pode ser, a gente Pegar a vontade, não pode por aí não Porque vi os carros lá, eu vou ser aqui Tá no 4x4 esse carro Aham, já fecou Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí que tem uma fronteira atrás Onde é que vocês estão, por amor de Deus, hein? É o controle que tá ligado aqui, pô, pera aí Acho que vai até o final Ele vai, vai pra nós Pra você Na 30m² Certo, assim O ônibus É, tá este Certo, é o ônibus A gente tem o ônibus Os carros e o ônibus A gente tem o ônibus Lá por aí mesmo. Vai, vai, batom isso de renda. Aí depois da... Uau! Aço! Uau! 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 Aço! Aço! one Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto